Olá, queridos amigos. O início do capítulo 4 apresenta uma conexão com o capítulo anterior. Destacando a necessidade urgente de tirar do coração o seu pecado, o autor segue em sua exposição declarando a importância de relembrar como as escolhas que fazemos mudam o nosso viver. O profeta Jeremias, então, destaca que é preciso circuncidar o coração. Podemos entender que a ideia é claramente cortar, retirar da nossa mente aquilo que está atrelado às nossas paixões, pois o nosso coração se refere ao caráter moral. Afinal, o que contemplamos a cada dia? A exortação para o arrependimento acontece mais uma vez, pois quando não existe mudança nos hábitos da vida, nosso coração se assemelha a um solo sem o devido preparo para que ocorra uma boa colheita. Nosso coração, por natureza, é corrupto e não deseja fazer a vontade do Senhor. Por isso, assim como o salmista, precisamos rogar a Deus, implorar para que nos dê um coração puro. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Dos versos 5 ao 18, o profeta declara os juízos para o povo desobediente. Jeremias se entristece ao ver o povo de Deus sonolento pela suposta segurança apresentada pelos falsos profetas. Mas, mesmo com a vinda iminente dos inimigos, as pessoas não percebiam o perigo. Uma reforma externa em Jerusalém havia acontecido, mas não era suficiente. Seu interior precisava estar limpo e verdadeiramente arrependido. Não havia alegria em transmitir uma mensagem de desordem por toda a terra. O profeta não tinha prazer em dar aquelas mensagens de ira. Infelizmente, o destino da nação era apenas um reflexo daquilo que escolheram a cada dia. Mas, mesmo em um cenário assustador, a ruína da nação judaica não precisava ser definitiva. Mesmo que a correção divina fosse severa, ou seja, severa para nós, podemos confiar que suas repreensões são justas e servem para nos tornar novas criaturas. É inevitável não se entristecer com o relato apresentado e ver a rejeição contínua do povo às misericórdias do Senhor. É também um grande alerta, um aviso para a nossa vida. Pois Deus também nos convida a fazer uma avaliação da nossa vida e cortar, circuncidar aquilo que afeta o nosso caráter moral. E eu lhe pergunto, amigo, qual será a sua decisão? Pense nisso.